Neste vídeo, nós vamos apresentar uma visão geral sobre a interface do Google Ads. Aqui no topo, nós temos o link do Google Ads, todas as campanhas, todas as campanhas que nós já vimos, nos lista todas as campanhas que nós criamos, e alguns botões aqui. À direita, nós temos a nossa conta, o ID da conta, o e-mail que utilizamos para criar a conta, e opções para alterar o usuário, não muito diferente do que temos no próprio Google. Aqui, é interessante observar este ferramentas, que nos abre uma série de links, que rapidamente nos permite acessar as diferentes funcionalidades do Google Ads. Podemos, por exemplo, fazer as configurações de faturamento e pagamento aqui, além de outros dados da empresa. Informações sobre a parte de planejador de palavras-chave, e diagnóstico e visualização de anúncios, que são itens que nós vamos trabalhar depois, e alguns outros links. Temos links, temos links de relatórios, e aqui, abaixo, nós temos, observem, este sinal aqui, ele nos permite abrir algumas opções que temos para enxergar todas as campanhas, e quando nos afastamos, vem a tela principal. A tela principal é sensível ao contexto onde estamos, por exemplo, estamos aqui enxergando campanhas e algumas outras informações, e observem que quando entramos na campanha, ele nos altera um pouco as opções de navegação que temos aqui. E aqui em cima, nós temos o caminho que estamos percorrendo. Aqui, por exemplo, nós podemos voltar para todas as campanhas, voltar para a campanha que escolhemos, e estamos aqui no grupo de anúncios celulares. E aqui, à direita, nós temos, efetivamente, a estrutura principal, onde podemos manipular essas informações. Voltando para todas as campanhas, nós podemos observar aqui que nós temos uma tabela com uma série de informações. O orçamento, o status da campanha, cliques, impressões e outras informações. Depois, vamos pegar uma campanha em adamento para olhar em mais detalhes isso. O interessante é observar que em alguns dos itens, nós temos uma opção de editar. Por exemplo, se nós quisermos aqui, editar o valor, o orçamento da campanha por dia, eu posso vir aqui e modificar. Agora, a nossa campanha, campanha acesso para pesquisa, vai gastar R$ 1,50 por dia. Temos a opção de mudar o nome da campanha, etc. E aqui, à esquerda, nós temos a opção de ativar ou pausar uma campanha. Então, por exemplo, nós podemos ter várias campanhas em andamento. Em determinado momento, nós podemos simplesmente pausar uma delas, reativar mais adiante, conforme nossa estratégia em si. Quando entramos nas campanhas, a lógica continua a mesma. Nós podemos editar o grupo de anúncios, nós podemos pausar um grupo de anúncios, e entrando mais adiante nas palavras-chave, a mesma coisa. Nós podemos pausar uma palavra-chave. Em geral, todas as ações que nós podemos fazer, muitas delas, nós podemos trabalhar no nível da palavra-chave, do grupo de anúncios, ou da própria campanha. Nós podemos, por exemplo, editar o orçamento da campanha, podemos editar o CPC de um grupo de anúncios, ou seja, eu quero pagar R$ 0,90 para cada anúncio no grupo de anúncios celulares. E nós podemos editar diretamente aquela palavra-chave. Eu posso, no mesmo grupo de anúncios, definir um valor, por exemplo, aqui como 0,7. Defino um lance manual, R$ 0,70 para esta palavra-chave. Observe que as outras permanecem R$ 0,90, esta é R$ 0,70. Se eu chegar aqui no grupo de anúncios e mudar o valor do grupo de anúncios, significa o quê? Significa que aqueles que eu não editei, assumem o valor do grupo. Já aquele que eu defini pontualmente, quer dizer, comprar celular, eu defini que ele terá o valor 0,70. Os outros seguem o da campanha. Se vai-se usar valores diferentes para grupos ou específico para cada palavra-chave, vai depender da estratégia específica para aquela situação. Mas nosso objetivo aqui é mostrar uma visão geral. É importante salientar que aqui estamos definindo manualmente o CPC. E isso é algo que nós podemos configurar para usar uma configuração manual ou usar algumas das modalidades em que o custo por clique é definido conforme as estratégias do Google com base em definições nossas. E isto é o assunto de um vídeo exclusivo. Nós vamos tratar da precificação em si. Aqui meu objetivo é mostrar a funcionalidade da interface. Mas nem todas as campanhas nos permitem diretamente alterar o CPC. Aqui meu objetivo é mostrar o CPC. o canto fundamental Women. Aqui meu objetivo é mostrar o CPC. Existe, Cross- survival e poderneces.